Crescemos juntos no mesmo beiro Somos da mesma faixa etária A força do amor fortificou a nossa infância comunitária Tinha o mesmo plano, o nosso programa era comum Fazíamos coisas a outra hora que nem sabíamos como Facilmente inventava canções no meio do companheiro Sempre fui visto de forma diferente dos meus parceiros Afastava-me ainda, quando começavam momentos de intriga Minha voz sempre me probia envolvendo nas ações de briga Fazíamos carro com as lata, contei rodas de pulga Muita experiência básica, agora sou o tempo é que julga Vivi quase que vinte anos aqui no mesmo lugar Olha onde eu nasci, vi coisas agora já que não tem lugar Uma criança era prendida por qualquer adulto Caso elas estiverem a soltar palavras de insulto Muita coisa que não tínhamos ousadia de fazer Agora tornou fácil pressa as crianças que estão a nascer Lembra-me a menina essa que não tem brinca vá junto Lembra-me a menina essa que não tem brinca vá junto Muita coisa que não tem brinca vá junto com os companheiros Cozé que o Nota faz, aquela amizade sincera Jogo tá realiza, mesmo que o sol tá queima E o Nota faz, desafio de futebol, sem problema Já de nota, o Nota corre, traz e dá-me só pra morrer Forte paixão que o Nota sente, pa que nós meninas A menta fica zangada, pa quem quem flam, de quem é menina E até a própria equipe em flam, não vem crecheu meninas Mas aqui tudo gente, tempo que o Nota fuge De casa pa bolanha, só pa nada Mônico não volta sem sorte, não te apanha por área Nota dá pra esperto, mas não vai mais perto que não Lembra a menina essa, que o Nota brincava junto Lembra a menina essa, que o Nota brincava junto Uma vida me ensina caminhos diferentes Cada que nasce destino que nasce Uma vida me mostra no caminho diferente Te lembra que o Tempo na Sanzala, que não tá puro a guerra Na casa nova, na Horta, na Bolanha, Niu Catorza nega Tempo que não tá andando a bachio, sem sapatos na pé E fura a fura a casa, dias e andando a tenda, não é Sou contra com a mana, caminho na casa, que lei suti Não tá discurando a brincadeira, outra hora, tô com solta noti E se usa o corpo na Sanzala, que não te lembra como é na chica hora E tá reando o corpo, cuja Dara, não tá pega a chora Bola de meia, sete pedras, não tá fácil em bole E campeonato do cuco, no bola vai super telé E joga bilas na baranda lá de casa de Paja E furta a goiaba na quinta e cota na pinta ou na espalha E choco teu cuco na xerez, cuja sapato beijo E anda chico, que ele escamava, que pouco subisseu o peito E cujo mancara, na perca, cuja broda, ganha de bato E furta milho, pepino de notte, catimbacata, apanhano Lembra a menina essa, que eu não tá brincava junto Lembra a menina essa, que eu não tá brincava junto Uma vida me ensina caminhos diferentes Cada que nasce distinto, que nasce Uma vida me mostra no caminho diferente Yeah, Daniel, Wilthor, Isnava, Marcelo A outra vida da no outro caminhão E eu não tá brincava, que eu não tá brincava, que eu não tá brincava